Pra tocar com a gente na arpa, Vicente Castilho Já que eu não tive a sorte de ter você, meu bem, a meu lado Eu preciso ser mais forte para resistir e viver conformado Se é que o destino existe e não foi favorável para os dias meus Não tive a felicidade de ser o pai dos filhos seus Às vezes a saudade aperta, eu vou à procura dos velhos amigos Somente para perguntar como vai você se está tudo bem Embora sabendo que vive ao lado de outro, eu me preocupo É esse o verdadeiro amor, é a paixão de um homem quando ama alguém Se eu não tivesse a força que tenho no peito Eu seria um boêmio perfeito e dos botequins um eterno freguer Mas eu prefiro curtir com dignidade E para afastar a infinita saudade Eu bebo somente uma vez por mês Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo esse amor desfeito Solidão desfeito e cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Por deixar quem amo nos braços de outro E ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir no espaço sumir Não vai chorar também Não vai chorar também Desde que eu choro sozinho A dor e os espinhos que a vida tem E ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir no espaço sumir Não vai chorar também Desde que eu choro sozinho A dor e os espinhos que a vida tem O abate até que eu E ao ver o avião subir no espaço sumir E ao ver o avião dessas, frases testemunhas E ao ver o avião processo sumir E ao ver o avião Municipal похilá-o Af começo sinná não vai chorar tem